Cada pessoa está lidando com a pandemia de uma forma. Realmente não está fácil ficar em casa. Tem gente que está comendo mais, tem gente que está dormindo mais, tem gente que está fazendo um consumo maior de bebida alcoólica. E justamente foi essa a pergunta, como é que eu faço para beber menos? Primeiro, tem que ver porque é que esse consumo de bebida alcoólica aumentou. Você está entediado, você está deprimido, você está com dificuldade para dormir. No que é que você está se apoiando, no que é que você está suprindo ali com esse suposto consumo de bebida alcoólica. Porque, por exemplo, se você está com insônia, você poderia utilizar alguma erva como valeriana, como passiflora. Já se você está usando álcool para ter alguma forma de prazer, você vai ter que substituir por outra coisa que você goste. Seja uma atividade física, atividade física, por exemplo, de força, que você pode fazer mesmo em casa, ajuda a aumentar os níveis de testosterona, a dar mais vitalidade. Você também poderia estar usando a maca peruana, o tribulus terrestris, a catuaba. Até como uma forma de aumentar, além da testosterona, a dopamina, que é um dos hormônios, um dos neurotransmissores relacionados ao prazer. Se você está utilizando o álcool como uma forma de relaxamento, o que mais que poderia te relaxar? É praticar yoga? É meditar? É rezar? É ler um livro? É fazer um exercício? É namorar? Em relação à fitoterapia, você poderia estar utilizando um chá de lavanda ou a aromaterapia, lavanda, na forma de inalação. Você poderia estar utilizando um chá de cava, um chá de camomila, um chá de erva de São João. E claro, dá pra fazer terapia online hoje em dia. Vou deixar o contato de uma psicóloga aqui abaixo pra você, se você estiver precisando desse tipo de apoio. O apoio da família, o apoio dos amigos. Então não deixe de fazer videoconferências, de estar perto das pessoas que você gosta de alguma forma. E eu sei que você está aqui no YouTube me assistindo, mas o excesso de redes sociais também aumenta a ansiedade. São muitas notícias o tempo todo, muita informação o tempo todo. Isso nem sempre contribui pra nossa saúde mental. Então fique de olho nessas questões todas.